Prosseguindo no estudo do Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 O ponto 3 do nosso material didático diz Os 144 mil e as profecias sobre o Monte Sião Então lembre-se que João viu os 144 mil no Monte Sião Isso é muito significativo Identificarmos o monte que estava ao lado do Monte Sião Qual a importância do Monte Sião para Israel Então o comentário do material didático diz Essa revelação parece uma preparação para a unção de Jesus como rei de Israel Ela ocorrerá no Monte Sião Veja o que diz a profecia Salmos, capítulo 2, salmo número 2, versículo 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião Então a profecia fala da unção do rei, o rei Jesus, o rei Messias, no Monte Sião E o Apocalipse fala exatamente desses 144 mil no Monte Sião com Jesus Nós não temos como precisar qual parte da segunda metade da grande tribulação ocorre Esse encontro de Jesus com os 144 mil Pode ser, no final, está representando o clamor para encontrar-se com o Messias Pode ser também, até no início da segunda metade Ou seja, eles numa plena comunhão Em que Jesus, o Cordeiro, ainda não está aqui na terra Mas já está em comunhão com eles O comentário prossegue É o momento que Deus se lembra da congregação que ele comprou e remiu Veja a importância do Monte Sião também Porque Deus diz que vai ungir o rei ali E o Salmo 74, versículo 2 diz Lembra-te da tua congregação Que compraste desde a antiguidade Da tua herança que remiste Desde Monte Sião em que habitaste Ou seja, Deus habita neste Monte Sião Esses 144 mil Perseguidos pelo anticristo Na segunda metade da grande tribulação O anticristo vai estar perseguidos A aliança foi rompida Então o anticristo não tem acesso mais a Jerusalém Eles ficam isolados do mundo Mas ali em comunhão com Jesus Então o anticristo está perseguidos Eles recorrem ao Monte Sião Pois a profecia garante que ele não se abalará Os que confiam em Javé Serão como o Monte Sião que não se abala Mas permanece para sempre Então eles acreditando nas escrituras Eles falam Vamos ao Monte Sião Porque a promessa diz que Esse monte não se abalará Então esse aqui é o último lugar de refúgio Para aqueles que temem a Deus Que acreditam na profecia O comentário prossegue É o momento do cumprimento da profecia de Isaías Quando anunciou que Javé dos exércitos Descerá para pelejar Pelo Monte Sião Isaías 31, versículo 4 diz Porque assim me disse Javé Como o leão E o filhote do leão Rugem sobre a sua presa Assim que se convoque contra eles Uma multidão de pastores E não se espantam das suas vozes Nem se abatem pela sua multidão Assim diz Javé dos exércitos Descerá para pelejar Pelo Monte Sião E pelo seu outeiro Quando Israel estava cercado Pelo exército assírio Deus enviou o profeta Isaías Para anunciar uma mensagem Perfeitamente paralela Ao cerco que o anticristo fará a Jerusalém No fim da grande tribulação Nesse período o anticristo Ele está pressionando Israel pressionando Jerusalém E o cerco vai sendo ampliado O zelo de Javé dos exércitos Livrará Então vamos ler aqui Isaías Capítulo 37, versículo 32 a 35 Porque de Jerusalém sairá o restante E do Monte Sião O que escapou O zelo de Javé dos exércitos Fará isso Pelo que assim diz Javé Acerca do rei da Assíria Não entrará nesta cidade Nem lançará nela flecha alguma Tampouco virá perante ela com escudo Ou levantará contra ela tranqueira Pelo caminho por onde vier Por esse voltará Mas nesta cidade não entrará Diz Javé Porque eu ampararei esta cidade Para livrar por amor de mim E por amor do meu servo Davi Então Deus escolheu Aquele local E nós sabemos que Satanás Ele também vai Perseguir Os israelitas Aqueles que habitam nesse lugar Porque Satanás sabe O dragão sabe De toda a profecia E do plano de Deus para aquele lugar Nós sabemos que não tem como o dragão impedir o plano de Deus Então nós ficamos divididos Nós não sabemos se o dragão O pecado cegou tanto Que ele acredita que ele pode impedir o plano de Deus Ou se ele pensa o seguinte Olha Quantos eu puder enganar e levar para o inferno Eu vou levar Então Ficam essas duas possibilidades O comentário prossegue O resultado foi uma maravilhosa operação Do anjo de Javé Ferindo o exército assírio Os 144 mil no monte Sião Verão a maravilhosa operação do anjo de Javé Que é Jesus Cristo O anjo de Javé É um dos nomes usados no antigo testamento Para descrever uma teofania de Jesus Cristo Jesus Cristo aparecendo no antigo testamento No deserto Deus falou para Moisés Olha Eu vou enviar o meu anjo diante de vocês E cuidado Porque ele não perdoará o pecado de vocês Ou seja Ele vai castigá-los Então Um anjo que perdoa o pecado Quem é? É Jesus Cristo É o mesmo anjo que encontrou com Jacó No Val de Javé Porque Jacó o chamou de Deus Então Está tratando de Jesus Cristo O comentário prossegue O livramento prometido pelo profeta Obadias Acompanhado de santidade Ocorre no monte Sião Veja Obadias 1.17 Mas no monte Sião haverá livramento E ele será santo E os da casa de Jacó Possuirão as suas herdades Os 144 mil São os salvadores Prometidos No momento que o reino de Javé No momento que o reino será de Javé Veja Obadias capítulo 1 versículo 21 E levantar-se-ão os salvadores no monte Sião Para julgarem a montanha de Esaú E o reino será de Javé Bom, Obadias está profetizando Nós encontramos normalmente isso na Bíblia Ele profetiza Para O tempo dele Mas ele também anuncia o tempo futuro Quando que o reino será de Javé Deus Javé só vai implantar o seu reino na terra No fim da grande tribulação Início do milênio Então esse texto nós podemos aplicar Ao futuro E quem seriam esses salvadores no monte Sião São os mesmos 144 mil Que João vê na segunda metade da grande tribulação O comentário prossegue Miqués descreve os últimos dias Quando Javé reinará sobre Israel no monte Sião Veja Miqués capítulo 4 Vou ler os versículos 1 e 7 Mas nos últimos dias Acontecerá que o monte da casa de Javé Será estabelecido no cume dos montes E se elevará sobre os outeiros E concorrerão a ele e os povos E da que cocheava farei a parte restante E da que tinha sido arrojada para longe Uma nação poderosa E Iavé reinará sobre eles no monte Sião Desde agora e para sempre Bom, então o Apocalipse é claro que ele Para interpretar o Apocalipse Nós temos que olhar para toda a Bíblia Então quando João vê esses 144 mil No monte Sião Significa que Iavé está para se manifestar Que Jesus está para se manifestar E eles estão em plena comunhão Principalmente como nós veremos A partir do versículo 2 A partir do versículo 2